Fala, minha rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês os motivos em que fizeram Quinho Barão, ex-vocalista da banda Luxúria, cantar forró. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada. Hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que Quinho Barão largou de cantar rochadeira pra cantar forró. Mas antes de eu, o vídeo vai logo deixando aquele like e se inscrevendo no canal porque eu quero bater uma meta de até o fim do ano de 20 mil inscritos. Então vai logo se inscrevendo, compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Só compartilhando aí pra geral. Então, gente, hoje eu vou trazer pra vocês aí quais foram os motivos que fizeram Quinho Barão deixar de cantar rochadeira. Pra vocês que não sabem que Quinho Barão deixou de cantar rochadeira, eu vou deixar uma música dele aqui do seu mais novo CD. Pois é, minha rapaziada. Muito bom. A música do Quinho Barão, ele canta demais forró. E um dos motivos que fizeram ele deixar de cantar rochadeira pra cantar forró, com certeza, é que o forró é um dos maiores gêneros do Brasil e só vem crescendo cada dia a mais. E o forró tem um grande público, com certeza aí o forró fica em terceiro lugar dos maiores gêneros do Brasil. E o outro motivo que fez Quinho Barão parar de cantar rochadeira, com certeza, é que a rochadeira ultimamente deu uma caída muito grande. De 2017 pra cá, a rochadeira nunca mais esteve em um ótimo nível, como em 2012, 2013, até 2016, se eu não me engano aqui. Mas a rochadeira ultimamente caiu muito. E eu acho que um dos motivos foi esse pra ele parar de cantar a rochadeira. Outro motivo que fez Quinho Barão deixar de cantar a rochadeira e ir pro forró. Ir pro forró não, porque Quinho Barão, pra quem não sabe, já era do forró. E o outro motivo, com certeza, foi esse. Porque um bom filho pra casa volta. Pra quem não sabe, Quinho Barão era cantor de forró só em 2014 que ele veio cantar a rochadeira. Logo ele foi pra banda Só Luxo, depois ele foi pra banda Filhos do Baile e por último, ele foi pra banda Luxura. Ou seja, tem poucos anos aí que ele tava na rochadeira e com certeza o forró é a praia dele. Então, esses foram os motivos que fizeram Quinho Barão deixar de cantar a rochadeira e ir pro forró. Porque com certeza o Quinho Barão já era do forró. Pois é, rapaziada. Esses foram os motivos que fizeram Quinho Barão deixar de cantar a rochadeira e cantar forró. Porque também ele já era do forró e não da rochadeira. Ele já teve poucos tempos aqui na rochadeira. Mas enfim, né? Vamos esperar aí pra ver se um dia o Quinho Barão volta pra rochadeira. Porque ele é um cara que canta demais e assim merece todo o sucesso do mundo. Eu aqui estou desejando que ele faça muito e muito sucesso no forró. E assim a vida continua e com certeza a rochadeira vai ser encontrada agora em diante. Então vamos aí, Quinho Barão, sucesso pra você. Cara, eu estou aqui torcendo por você. Então pra finalizar o vídeo vamos escutar uma música antiga de Quinho Barão cantando forró. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho